Também chove bastante aqui na cidade de Paranaguá, mas hoje é noite especial, porque tem festa do Marisco e do Caranguejo aqui na cidade de Mãe do Paraná, inclusive com a programação aí, prevendo o show de uma banda nacional do grupo Barões da Pisadinha, né Bruna Letícia? Muito boa noite e seja bem-vinda ao Verão Interativo de hoje. Como é que tá a movimentação por aí? A galera já procurando o Marisco, já procurando o Caranguejo? Oi, Pierre, tudo bem? Muito boa noite pra você, pra você aí de casa que nos acompanha nesse sabadão com chuva aqui na cidade de Paranaguá. Não é pouca chuva não, viu? Olha só, tem bastante chuva por aqui na cidade de Paranaguá, estou debaixo aqui da cobertura da festa que acontece na cidade. Uma festa super pra lá de especial. Contamos aqui com a sua participação nessa festa. Eu adoro aqui a comunidade pesqueira, gente, por isso que eu falo contamos. Estou aqui juntamente com eles, convidando você pra vir aqui, então, participar da festa que acontece em Paranaguá. Veja, é a quarta edição da festa do Caranguejo na cidade de Paranaguá e a segunda edição da festa do Marisco. São vários pratos, viu, Pierre, que tem por aqui. Vamos pedir aqui pro nosso cinegrafista, Augusto? Olha só, mostra aqui esse cartaz pra gente. Alguns dos pratos que você vai encontrar aqui na festa, nesse grande evento que acontece na cidade de Paranaguá. Veja, são pratos com a base, então, frutos do mar. Você que não gosta, de repente, não tem tanto gosto pelo pescado, não tem problema, tá? Você vem pra cá, o pessoal que tá com você pode pedir os pescados. Aqui, ó, galera. Oi, pessoal, querem aparecer na TV, é? Sim. Olha só. Dá um oi, então, Pierre, que tá assistindo a gente lá. Oi! Mais animação, mais animação. Oi, Pierre! Oi! Então, todo mundo aqui na festa também, você de casa, venha pra cá prestigiar esse evento na cidade de Paranaguá. Como eu tava falando pra vocês, pra quem não gosta de pescado, não tem problema não, porque você vem, pessoal, que tá com você, de repente, pede os frutos do mar, mas tem opção de batata frita, também outro tipo de petisquinho ali, que não é com peixe o prato, portanto. E aí, gente, os praços variam, tá? Os valores. Tem pratos a partir de R$10,00 até R$130,00. Então, olha só, agora, nesse exato momento, você aí de casa, olha só, acompanha, gente do céu, mas tá bonito isso, hein? Caranguejo aqui, veja, que delícia. Eu amo, amo demais caranguejo, acredito que você também, não é, Pierre? Adora caranguejo e eu vou falar que tá me dando o quê? O que que tá me dando? Água na boca, claro. Moço, é melhor você tirar daqui de perto de mim, tá? Que não vai dar muito certo, porque essa garra aqui já tá chamando a minha atenção, viu? Então, gente, hoje, nessa noite de sábado, essa noite especial, acontece um show nacional aqui pra movimentar ainda mais a festa na cidade de Paranaguá. Show nacional com quem? Com Barões da Pisadinha. Olha só o palco lá, gente, que palco bonito, hein? Palco bonito, logo, logo, às 22 horas, show previsto com Barões da Pisadinha. A gente venha pra cá, aproveite, coma, que deguste, então, dos pratos desse grande evento aqui em Paranaguá e, claro, assistindo a esse show tão esperado, Barões da Pisadinha. Eu confesso pra você que eu não tenho muita facilidade pra gravar letra de música, tá? Mas eu ensaio um pouquinho, vai. O refrão, o refrão a gente sabe. Tem as músicas, olha só, esquema preferido. Essa eu acho que você sabe, você sabe, Augusto, esquema preferido? Mais ou menos, Augusto, aqui, olha. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, vem aqui no passinho, porque eu sou seu esquema preferido. Dança comigo aqui, ó. Eu sou seu esquema preferido. Bruna Letícia, eu quero que você faça o passo do piseiro, porque eu sou seu esquema preferido. Ajuda aí, Cachambu, coloca essa música pra nós, pra ajudar aqui. Coloca a música, mas o Bruna. Então, o refrãozinho foi ali, gente. É um show muito animado, você com certeza sabe muito mais músicas com Barões da Pisadinha. Eles estão aqui, então, já na cidade de Paranaguá e logo, logo, às 22 horas, show super especial com Barões da Pisadinha. Tem Amor da Despedida, tem Recairei, tem muitas músicas legais, realmente, com o grupo que estará aqui, então, na cidade, às 22 horas. Gente, pra gente já ir finalizando esse link, antes de tudo, eu quero conversar aqui com o seu Marins. Vem cá, seu Marins. Ele vai chamar a população aqui, vamos chamar, convidar, fazer um convite mesmo pra população, pra vir aqui prestigiar, que vai ter música e, claro, muita comida boa. Isso, exatamente, Bruna. Você tá falando, primeiro lugar, boa noite. Se você vai ter música, tem que ter comida. Se tem comida, tem que ter a cerveja, o show, o gelado. E nós queremos o público pra isso aí. E o público é o que vai fazer a diferença. Através desse tempo, mas esse tempo não atrapalha quem gosta de festar. E com esse grande show, que é o varão, aí a gente sabe que vai produzir muitas coisas. E nós temos vários pratos, como o camarão, que é o prato. Uma novidade que eu coloquei aqui pra vender nessa festa foi a tainha rechada voltou de volta. É mesmo. E hoje, graças a Deus, vendi bem essa tainha rechada. E agora nós temos o caranguejo, que é o prato, e o marisco, que é o prato dele. Caranguejo é estrela. O caranguejo é estrela, o caranguejo é estrela. A cereja é o bolo. E quanto sai, assim, é um preço único pra todas as barracas? É um preço bem acessível, que tá 80 reais, porque o próprio consumidor tá conversando com a gente e chamando a gente. Não tá caro, pra quem tá pagando 40, 45. Tem acompanhamento? Tem acompanhamento. O que que vem? Ela acompanha o feijão, o feijão caissara da gente, ali, a farinha da gambioca, o arroz e a vinagreca. E o senhor sabe alguma música aí do Barões da Pisadinha? Não, eu não sou fã dele. Ah! Já vou dizer. Vê se tem música boa, viu? Vê se tem música boa, viu? Vê se tem música boa. Convida, então, o público pra vir pra cá. Eu quero o público. O público que vem a consumir hoje, aqui com nós, e gastar. Muito bem. Tá feito convite pra você, que independente se é fã ou não, é, vem pra cá, vem prestigiar essa festa aqui. Eu não sei como que tá o nosso tempo, Pierre. Eu tô vendo aqui, olha só, vem comigo, Augusto. Tô vendo aqui um pessoal aqui, já comendo caranguejo. Vamos ver, vamos ver aqui, olha. Como que tá o gostinho? Quero saber. Quero saber de quem tá comendo. Pessoal, licença, viu? Já tô invadindo aqui a mesa de vocês. Quero saber, como que tá o gostinho aí do caranguejo? Tá uma delícia, é a primeira vez que a gente experimenta, então pra gente tá sendo uma novidade aqui. Sério? Vocês são de onde? De Curitiba. Aham, estão gostando aqui da festa? Tá bem agradável, tá tudo bem gostoso o evento. Vamos ficar pro show? Vamos ficar, pretendemos. Bacana, show de bola, bom passeio pra vocês. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Fechou, Pierre, deu tempo, viu? Aqui, olha, conversamos já com a família aqui. Tá delicioso, olha, eu sinceramente tô pensando aqui, vou me despedir de vocês e vou fazer o que, vou comer caranguejo, tá bom? Beijo, até. Valeu, Bruninha. Um abraço pra você, um abraço pra equipe. É Bruna que come bastante caranguejo mesmo, hein? Eu vou contar rapidamente aqui, porque a gente já tá com o tempo estourado. Uma vez eu, Bruna, galera aqui da TV, a gente foi na casa da Ana Zampier comer caranguejo. Eu fui o último a deixar a mesa. A penúltima pessoa ao lado do maridão do Silvestre foi a Bruna Letícia, viu? Vou ficar quieto, não vou falar mais nada. Eu vou ficar quieto, não vou falar mais nada.